Então hoje dia 17 de março 2024 estamos aqui no parque dos cataratas do Iguaçu, fomos ontem no evento moto cataratas e hoje vamos participar aqui então da conhecer as cataratas, as famosas cataratas do Iguaçu e eu nunca tinha oportunidade de vir aí até o local né, não sei se tu veio? Não. Então é uma coisa que faltava aí né, para nós fazermos uma visitação aí. Hoje está meio nublado, entre céu e nuvens, mas vamos verificar a natureza aí, deve ser muito lindo, pelo que a gente viu dos vídeos e coisa ainda. Então vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o nosso ponto de vista né, como é que é. Então estamos aqui na parte que os ônibus vêm e pegam as pessoas para levar então para as trilhas. Como estamos aguardando, já marcamos o primeiro horário agora da manhã, seria sair das 9 horas, pagamos o ingresso R$ 88,00 né, por pessoa e então vamos ver. Estamos aqui no setor de embarque para a visitação, tem uma estrutura toda aqui então. Delsen, qual é a expectativa? Delsen, qual é a expectativa? Sim. Natureza, né? Natureza, né? Depois de mais de 200 anos aí de existência, né? Sempre eu ouvi falar, mas nunca tinha vindo. E aí, Marcos, você que já veio aí, o que que tu me disse? Ah, é incrível aqui, né? É, né? Uma das 7 maravilhas no mundo. Uma vez era, não sei se tu lembra, era 7 quedas, né? Conhecida como 7 quedas, depois aí eles fizeram a barragem lá e ficou 265 quedas. Já mapearam, né? Mais 265. É? É. Agora, vamos, vamos ver então, confiar de perto, né? Então vamos em direção às cataratas, daí assim, vamos direto, né, para as cataratas? Sim. Então aqui tem diversos pontos de, três paradas na verdade, e daí é feito as trilhas, né? Cada parada tem uma trilha, a parada anterior ali, se não me engano, é 3,5 km. E nós, como temos pouco tempo, né, hoje então, optamos por vir na parte final aqui. Mas a mata é bem preservada, né? Tu viu que mata fechada, né? Então tem, o Marcos falou aqui que é uma BR, essa rodovia interna aqui, por ser do governo federal, né? E aí os ônibus vão parando, ó, que sensação. E aí os ônibus vão parando. Nós estamos aqui nas cataratas do Iguaçu Olha a força da natureza Grandiosidade isso aí Olha a força da natureza Vou pegar um outro ângulo aqui Diversas quedas, mais de 265 piadas Não há piadas Vai sentar onde você é? Então hoje é dia nublado Veja mais pelas bota-formas aí para ir ter lá no meio Retornando então, tomamos uma chuva Então mostrar para vocês um pouquinho da rodovia que tem dentro O cara faz o percurso e tal do ônibus, faz parte do ingresso Quem faz aquele hotel das cataratas A diariazinha modica de 4 mil reais O diário é que é barato né Bastante turistas né, estrangeiros Sete é uma maravilha né Aqui é a sua Aqui é a sua Tem calor Tem calor Tem calor Tem calor Pois é Depois do evento de ontem né, bem Se estendemos das 10 horas da manhã até as 11 da noite Então mata fechada aí né Então lá no início, quando nós estacionamos o nosso veículo lá, tinha um senhor lá querendo vender capa né Que era mais barato, que era 10 reais né, que ela ia pagar 20 alguém, nós não demos bolo agora, tomamos uma chuvinha né O pessoal daí conhece, como é que é o pessoal do normal né Estabilidade do tempo Retornamos ao terminal aqui então Fizemos uma visita curta né Então fizemos trilha, devido a chuva né É bem legal né Valeu a pena Sim Valeu Estamos descendo do ônibus, tem essa loja de souvenirs aqui Diversas coisinhas aí Inclusive daí é obrigatório passar por dentro aqui né Qual é o preço disso aí R$14,50 uma cicla R$14,50? R$14,50 R$14,50 Olha o tamanho da cicla R$14,50 R$14,50 Lojinha bem surtida aqui né Sim O símbolo aqui pelo jeito é o Quati né Não O bichinho símbolo O bicho Arara Aqui ó O que é tipo O bichinho que tem na mata aí O que mais chama atenção aqui seria o Quati né Naipi Tarobar na loja E aí Vamos lá. Vem assim, secamos o cabelo? Ajeitando. Ajeitando? Tomamos uma chuvinha hoje aí, né? Sem querer. Então aqui o pessoal embarcando aí, ó. O dia todo assim, então. Nós fizemos a primeira, Primeiro passeio do dia aí. Tem bastante turistas aí de estrangeiros. Comércio é grande aqui da parte turística, né? Daí, resumindo, então, passeio, o que que tu me dizes aí? Acertamos, não ter vindo bem cedo. Olha só o covarelo lá, né? Daí, Marcos? Valeu a pena não ter parado ali, né? Sim. Com chuva, mas muito bom. Muito bom, né? Só uma movimentação aí, se atrasar um pouquinho, aí tem que pegar tudo essa fila aí. Então, recomendamos, né? Um passeio, R$ 88,00, né? Daí, tem um outro passeio lá que fazem de barco, né? Tem as cataratas, mas aquele ali, eu acho que já é um preço mais salgado daí, né? O Macuco, né? O Macuco, né? O passeio de bota, né? E hoje não é um dia muito adequado, né? Com chuva, normalmente o ideal seria fazer um tempo bom, né? Com sol. Daí, eu sei, então. E aí, ficou até agora no vídeo, então? Viu que você vai. E até o próximo vídeo.